Fala aí, boa tarde para você que está pesquisando sobre o óculos ES Romar que está vendendo no Mercado Livre. Após um pouco de pesquisa, eu percebi que havia muita dúvida em relação a esse óculos. Antes de mais nada, quero deixar claro que sou iniciante no esporte, não vendo óculos e eu comprei esse óculos, primeiro, por gostar do design dele, segundo, pelos reviews que eu tinha visto e com isso eu resolvi fazer um teste. Espero que esse teste seja interessante para todo mundo que está na dúvida, se esse óculos é um óculos confiável ou não. A seguir vocês vão ver o teste que eu fiz com a Egg e no óculos, beleza? Aqui é para vocês terem uma noção de qual foi a bolinha que eu utilizei. Então eu usei a BB de 0.28 da Esparta. Antes disso, eu dei uma lubrificada na arma com silicone, aí vai o merchan aí para o pessoal do Abravante. E após isso eu efetuei os disparos com uma distância de 3 metros. Como que eu medi essa distância? Eu dei três passos largos. Então, segue aí o vídeo do teste que eu fiz anteriormente a esse vídeo aqui. Bom, após o teste, eu configo. Beleza, só para vocês verem aí mais uma vez. Esse é o mesmo óculos, tá? Certamente que sim. Você broke. What in the world? You f***! Então, esse daqui é um bom óculos para você iniciar, tá? Bom óculos. É um óculos suficiente para você fazer um jogo. E após isso você melhorar aí o teu visual e até o teu equipamento, né? Porque com certeza esse óculos aqui protege sim, mas ele tem as suas limitações, tá? Não! 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 Obrigado.